Às vezes eu escuto pessoas que dizem que não gostam da Nintendo, mas geralmente essa afirmação vem acompanhada daquela típica frase Eu gosto é dos jogos da Nintendo. E quando o assunto são os jogos da Nintendo, automaticamente vem na nossa cabeça Mario, Zelda, Pokémon, Donkey Kong e na minha cabeça de nintendista vem muito mais franquia. O fato é que Super Mario sempre vai estar nessa lista. Esse vídeo está sendo gravado para vocês no dia 10 de março, o que é conhecido como o Mario Day. E para comemorar o Mario Day desse ano, eu decidi trazer para vocês um reboot de uma das primeiras listas cheias de collab legal que eu fiz aqui no canal que foi o Top 10 Jogos do Mario. Espero que vocês gostem dessa nova versão que traz para vocês com destaque os principais jogos da franquia Super Mario ao longo de todos esses anos de existência. O vídeo original foi lançado no aniversário de 35 anos da franquia Super Mario. Ela conta com participações de criadores de conteúdo como o Isaac do Sweet Life, Coelho no Japão e até o Dig Play. Se você gosta desse canal, aproveita e deixa um like nesse vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever aí também. Sem mais enrolação, vambora para o vídeo de hoje. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo site nintendobarato.com.br. O site tem um bot inteligente que busca o menor preço Nintendo em lojas do Brasil e atualiza de hora em hora. Então, esse é o site que você pode indicar para quem quer encontrar os melhores preços de jogos e produtos. Ele tem uma curadoria humana para que todas as lojas sejam realmente de confiança e os produtos sejam sempre os mais adequados ao Nintendo Switch. Lá você encontra microSD barato e adequado, jogos de Nintendo Switch, o videogame em si, cases de proteção, chinelos do Donkey Kong e outros personagens da Nintendo, livros de Zelda e até itens de coleção, como por exemplo, o Amiibus. Quer saber onde comprar Nintendo no menor preço? O nintendobarato.com.br te indica. Em décimo lugar, Super Mario Bros. Lançado em 1985 para o Nintendinho 8-bit, esse foi o primeiro grande jogo de plataforma que o mundo conheceu. Hoje em dia é muito comum a gente ver games de plataforma que bebem da mesma fórmula de Super Mario Bros. O jogo foi um grande sucesso para a geração de 8-bits e vendeu mais de 48 milhões de cópias. Qual escolher? Temos aqui Super Mario Bros. Velux. Não, Mario Kart Double Dash era maneiro. Opa, Mario Kart 8 é ótimo. Ah, esse aqui é raro, hein? Super Luigi U, Mídia Física. Cara, são tantos jogos do Mario. Pô, Léo, você não tinha uma pergunta mais fácil não, cara? Eu acho que dentre tantas opções... Ai meu Deus, tá caindo tudo aqui. Eu acho que eu fico com Super Mario Sunshine. Esse aqui me trouxe muitas memórias gostosas, cara. Em nono lugar, Super Mario Sunshine. Lançado em 2002 para o Nintendo GameCube, Super Mario Sunshine é um dos jogos mais incompreendidos da série. Muita gente diz que esse é o pior Mario 3D, mas na minha opinião ele é apenas o menos melhor Mario 3D. Ainda assim, eu gosto muito de Super Mario Sunshine. Ele trouxe uma evolução muito grande do jogo de Nintendo 64 para o jogo do Nintendo GameCube. O nível de exploração e diversão, nossa, é fantástico. Fora que toda essa aventura se passa na Ilha Delfino, que é basicamente um paraíso tropical. Vamos falar de um jogo favorito. Da franquia, para mim é muito complicado, mas eu quero dar destaque para Super Mario Bros. 3, que é um jogo que eu joguei muito na minha infância. Eu tinha um amigo que eu ia para casa dele jogar. O Alex, um abraço para você se estiver vendo isso. E eu lembro quando a gente penou muito para zerar o jogo. E lá no final, quando a gente matou o Copa, tinha um buraco no meio. E a gente acabou caindo e perdemos e depois a gente teve que fazer todo o trabalho de novo. Então, é isso. Mario, parabéns. Em oitavo lugar, New Super Mario Bros. U. Lançado originalmente para Nintendo Wii U em 2012, New Super Mario Bros. U é a evolução de todos os jogos da franquia New Super Mario Bros. Em 2019, ele recebeu uma versão para Nintendo Switch com ótimos extras, o que tornou o jogo ainda mais divertido. Esse jogo possui um modo multiplayer muito legal. E acaba sendo muito divertido. É um dos melhores jogos para a gente jogar em família e um multiplayer com os amigos, que vale cada minuto jogado. E aí, Léo? Inscritos do canal Nerd Nintendista, Bruno Benatti do canal NT Project aqui. E o Léo me perguntou o que a franquia Mario representa para mim e qual o jogo do Mario que eu mais gosto. Vamos lá. Atualmente, é o Mario Watson, porque eu acho que ele representa a franquia em si. E por quê? É uma franquia que se inventa e se reinventa a cada ano, a cada jogo, a cada geração. E eu acho que Mario Watson representa isso. A qualidade que a franquia vem mantendo por todos esses anos. É uma franquia que, para mim, representa o mundo dos games. Yahoo! Em sétimo lugar, Super Mario RPG. Lançado em 1996 para o meu console da vida, que é o Super Nintendo, Super Mario RPG trouxe uma perspectiva totalmente diferente dos jogos do Mario. Esse foi o primeiro RPG do Mario a ser lançado e, sinceramente, é o melhor que existe até hoje. Esse é um dos primeiros jogos onde o Bowser não é o vilão principal. Ele tem personagens super cativantes e a parceria do jogo com a Square foi algo fantástico. Ele tinha gráficos incríveis para a época, uma ótima trilha sonora e ele envelheceu extremamente bem. Eu amo muito esse jogo. Meu pai comprou um Super Nintendo quando eu tinha 3 anos de idade. E aí foi que eu me iniciei no mundo da Nintendo e virei nintendista por causa de Super Mario World. Eu amei demais e amo até hoje esse jogo. Mas um segundo jogo, cara, que me marcou muito. Porque ele meio que realizou um sonho que eu sempre quis dentro da franquia do Mario. Que é o Mario Odyssey. No fato de você poder se transformar em qualquer inimigo ou, inclusive, usar alguns objetos, te dá um nível de exploração muito absurdo dentro do jogo. Me marcou também porque, tipo, mano, você pode ser, tipo, qualquer, praticamente qualquer coisa dentro do jogo. Então, eu acho isso muito bacana. Cara, Mario Odyssey é um jogo, assim, absurdo. Recomendo demais. É um dos melhores Marios da história. Em sexto lugar, Super Mario Odyssey. Lançado em 2017 para o Nintendo Switch, Super Mario Odyssey é um daqueles jogos que a gente fica vislumbrado. Foi extremamente gratificante receber o Super Mario Odyssey já no ano de lançamento do console. Esse jogo é basicamente um game de explodir cabeça. Ele mostrou um mundo de Mario tão perfeito e tão incrível que eu acho que a última vez que eu tinha visto algo tão impactante tinha sido no Nintendo 64. O jogo tem cores, elementos, uma jogabilidade extremamente inovadora e divertida. Nossa, esse jogo é demais. Fala, galera. Aqui é o Marcelo Pitaneira do canal Os Caras Que Jogam. E hoje eu vou falar sobre esse bigodudo aqui, o Mario. Com certeza, porque isso aqui é sinônimo de videogame, cara. Não existe ninguém que não conheça esse bigodudo. Então, ele tem uma importância muito grande para nós. E acho que a minha melhor experiência com a franquia Mario foi com o Super Mario World. Eu lembro quando eu era pequenininho, que eu ia lá na casa das minhas primas e jogava muito lá no Super Nintendo delas. Então, isso me traz um sentimento muito bom e nostálgico até quando eu jogo hoje. Então, cara, com certeza esse cara aqui está no meu coração. Valeu, galera. Até a próxima. Em quinto lugar, Super Mario 3D World. Lançado em 2013 para o Nintendo Wii U. Esse é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. Ele é extremamente caprichado. Ele usa muito bem toda a potência do Nintendo Wii U. Ele é basicamente uma evolução do jogo lançado anteriormente para o Nintendo 3DS, que é o Super Mario 3D Land. Só que dessa vez foi possível jogar na tela, né? E o melhor de tudo, jogar para quatro pessoas, né? Poder jogar com os amigos, esse game maravilhoso, é algo que vai ficar para sempre na minha memória. Fora que essas roupas de gatinho são muito legais. E o melhor de tudo, jogar para quatro pessoas, né? Fala para mim quais são, assim, os seus, sei lá, três jogos preferidos da vida. Não precisa ser cravado, tipo, em outro momento você pode mudar de ideia, mas fala três jogos para você, assim, caralho, esses jogos aqui. Ele significou muito para mim. É, Mario Odyssey. Você quer uma explicação rápida sobre cada um ou só os jogos? Fica à vontade. Eu acho que o Mario Odyssey, até um pouco tempo atrás, era o Mario 64, né? Porque foi um jogo que me marcou muito, não sei o quê, aquela história toda, blá, blá, blá. A minha mãe era besta com o Mario Odyssey, porque a minha mãe joga videogame comigo desde criança. E quando ela comprou o Nintendo 64 para mim, ela, no dia que eu estava jogando, eu peguei Donkey Kong emprestado, ela até chamou umas amigas dela em casa para fazer alguma coisa, e ela falou, vem aqui no quarto do Zé Renato ver o negócio. Aí ela falou, liga o outro, Zé Renato. Eu tive que desligar o videogame, ligar o 64, para ela poder... Não, eu tive que tirar o Donkey Kong, absurdo, para botar o Mario 64 para a minha mãe mostrar. Bota aquele, o vídeo, o vídeo. Aí o vídeo era a entrada do Lactu, passando por baixo da ponte, não sei o quê. Aí ela, olha, Fátima, de verdade. Aí, a água como é, a água, mas já ela tira. A água parece real, sabe? E essa é uma parada que, assim, eu fico muito, tipo, toda vez que eu jogo um bagulho, e eu vejo o pessoal reclamando por causa de gráfico de flor, ou de gráfico de dando zoom em planta, eu digo, cara, pelo amor de Deus, cara, a água de gelatina do Mario 64 para a minha mãe era de verdade, sabe? Mario, pelo amor de Deus, cara, você não quer fazer isso. Vamos conversar, cara, por favor. Não vale a pena para ninguém o que você está fazendo. Eu sei que a situação está complicada. Desde que a princesa sumiu, tudo está um caos. E eu sei que o principal, o que mais sofre nessa situação é você. Muita coisa cai em cima do seu ombro. Eu quero que você pare e pense. A mãe dele está olhando o que você está fazendo. Você desceu a fase inteira com esse bebê no colo para chegar aqui e fazer isso na frente da mãe dele. Você não é o Mario que a gente conhece. Quando você jogar esse pinguim, Mario, você não vai estar só jogando ele. Você vai estar jogando também a sua vida fora. E não importa quantas vidas você pegou. Não importa quantas 100 moedas você conseguiu nas fases. Nada disso importa. Porque você vai estar jogando tudo fora. Você, Mario, como pessoa e principalmente como encanador, vai estar manchado para sempre. É isso que você quer? É esse o exemplo que você quer dar para o Luigi? Agora eu quero que você preste atenção, Mario, no que eu estou falando. Pensa na princesa. Você acha que ela ia gostar de ver o herói dela agindo dessa maneira? O que a princesa faria nessa situação, Mario? Eu quero que você pense. Não! Alô! Alô! Querido Mario, ele veio para o castelo. Eu vou fazer um cake para você. Você é verdadeira a princesa Toadstool. Peach! Em quarto lugar, Super Mario 64. O Nintendo 64, por si só, foi um videogame muito à frente do seu tempo. E mais à frente do seu tempo ainda, foi Super Mario 64. Esse jogo, basicamente, reinventou outra vez a forma de se jogar videogame. Também deu uma aula de como todo jogo 3D deve se comportar. Super Mario 64 contava com a movimentação 3D ideal. Um direcional de câmera ali para a visão do personagem e outra para controlar o movimento. Nossa, Super Mario 64, além de tudo, é um dos jogos mais completos e divertidos da série. Super Mario 64, além de tudo, é um dos jogos mais completos e divertidos da série. Super Mario 64, além de tudo, é um dos jogos mais completos e divertidos da série. Super Mario 64, além de tudo, é umле de 2.6h v�h em joguisião. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse aí atrás, Super Mario Galaxy 2, eu acho que ele é o jogo que sintetiza melhor, assim, tudo que a franquia já trouxe. Tem sequências 3D incríveis, sequência 2D incrível também. Tem caça ao tesouro com as estrelas verdes. Eu acho que é um jogo, pra mim, completo. E é isso, galera. Vamos voltar pro vídeo. Valeu! Em terceiro lugar, Super Mario Galaxy. Esse é um dos jogos mais emocionantes e fascinantes da série Super Mario. Mais uma vez, a gente teve um jogo do Super Mario que revolucionou a forma de jogar videogame. Super Mario Galaxy é um dos jogos que usa da melhor forma os controles de movimento do Nintendo Wii. A gente podia interagir de uma forma totalmente nova e divertida com o jogo. Fora que ele tinha excelentes gráficos. Ele é basicamente um dos jogos que conta com a melhor direção de arte de toda a série. Essa questão da gente ficar pulando de um planeta pro outro, da gente usar o sensor de movimento pra interagir com o jogo, essa visão de perspectiva que muda toda hora. Todos esses elementos do jogo tornam o Super Mario Galaxy uma experiência única. E que mostrou que hardware potente não significa diversão e jogo bem feito. Fala, Léo. Obrigado pelo convite de participar do seu especial de Mario. Bom, o jogo que eu vou falar aqui não é nem o meu jogo preferido, mas é um jogo que ficou marcado hoje. Eu olho pra trás e vejo o quanto isso me marcou, que a lembrança fica na minha cabeça, que é referente ao Super Mario Bros. 3. Porque a gente tinha aquelas casas do Toadon, onde tinha aqueles bônus que você tinha que deixar a figura certa. Eram três separadas em três partes. Tinha cogumelo, estrela, flor. E quando chegava naquele momento, eu era muito novo. Eu devia ter, sei lá, uns seis, sete anos quando jogava aquilo. E eu chamava minha mãe pra poder me ajudar. E ela fazia. Ela era boa. Ela era fera naquilo. Minha mãe nunca jogou videogame. A única interação que eu tinha entre videogame e minha mãe era nesse momento. E isso fica marcado em mim até hoje. Ainda mais que é algo que me deixa com uma lembrança ativa dela, né? Então, o Super Mario Bros. 3 eu vou colocar aqui, não como é o meu melhor jogo, mas é que tem essa lembrança aí que mexe aqui no cocô. Valeu! Em segundo lugar, Super Mario Bros. 3. Lançado inicialmente em 1988 para o Nintendinho 8-bit, ele representa uma evolução gigantesca do primeiro jogo da série. Ele aperfeiçoou basicamente tudo no jogo. E sem dúvida nenhuma, ficou bem claro que esse jogo usa toda a potência do Nintendinho 8-bit. Apesar de ser um jogo de 1980, ele continua sendo muito atual. Isso porque ele é super divertido. Ele conta com um sistema de itens ótimo. Eu gostaria muito de ver um jogo nesses moldes. Ou receber até mesmo, sei lá, um novo remaster aí do Super Mario Bros. 3. Esse jogo é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.